Olá. Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links, que estão na descrição. A sua mente possui um grande poder mágico, para realizar os seus desejos. Ela é dominada por duas forças, a MP, atitude mental positiva, e a MN, atitude mental negativa. Enquanto uma atitude mental negativa, rouba a sua capacidade de se tornar um realizador, uma atitude mental positiva atrai sucesso, prosperidade, saúde, felicidade e riqueza. Quem você se tornará na vida, é fruto exclusivo da atitude mental que você escolherá adotar. Sobre o autor, Napoleon Hill. Napoleon Hill, nascido em Pound, 26 de outubro de 1883, e falecido na Carolina do Sul, 8 de novembro de 1970, foi um escritor estadunidense influente na área de realização pessoal. Ele foi assessor de Eudro Wilson, e Franklin Delano Roosevelt, presidentes dos Estados Unidos. Hill foi um dos principais nomes, do movimento Pensamento Novo. Autor de best-sellers de autoajuda, publicou livros de caráter motivacional, que defendem a força do pensamento, como sua obra, mais esperto que o diabo. Sobre o livro, Atitude Mental Positiva. O primeiro passo começa através do desenvolvimento da mente positiva. Portanto, para pensar positivamente, é preciso um certo esforço. Obviamente, que ter uma atitude mental positiva, não se trata de pensar positivo agora, e em seguida, deixar-se ser inundado por pensamentos pessimistas. Mas, como ter o controle disso tudo? A obra narra uma série de princípios, que nos auxiliam a cultivar uma atitude mental positiva. No início do livro, se fala sobre alguns comportamentos que precisam ser observados e compreendidos, antes de aplicar os princípios. Dentre os aspectos, para ter uma boa atitude mental, estão o fato de que é preciso desejar com toda a força do mundo, tudo aquilo que você deseja. Além disso, o sucesso só pode ser mantido por quem se esforça diariamente para se manter no topo. É evidente que a prática e o trabalho duro, são a chave de todo o sucesso na vida. Assim que você começa a trabalhar esses aspectos, passa a encarar a vida de outra forma. O que por sua vez, reflete em sua atitude mental. Em linha, é preciso mudar hábitos que nos prendem a nossas crenças limitantes. A começar pela maneira como lidamos com os problemas. Ver os problemas como oportunidades, passa a ser uma premissa. Dessa forma, deve-se desafiar os problemas, e não fugir deles. Somente assim, conseguimos descobrir se somos ou não, capazes de lidar com as adversidades da vida. Além do mais, outro hábito importante a ser mudado, é ter noção de que é preciso viver o presente e planejar o futuro, sem que um atrapalhe o sucesso do outro. Em outras palavras, é necessário estar atento ao presente, a fim de agarrar todas as oportunidades que ele oferece, para a construção de um futuro melhor. Conclusão. A nossa vida hoje é um filme, fruto das nossas decisões passadas. Por isso, devemos escolher colocar em nosso novo filme, apenas aquilo que realmente desejamos que venha a nos acontecer. Deste modo, devemos nos permitir ser influenciados apenas por sugestões positivas, principalmente aquelas nascidas em nossa mente, na forma de pensamentos de saúde, paz, alegria, bem-estar, confiança, prosperidade e abundância. A atitude mental positiva, nos garante a permanência neste estado, de modo que sempre que surja um pensamento negativo, ela logo nos posiciona a agir de forma a não aceitá-lo, impulsionando-nos, internamente, a uma atitude de repulsa a este pensamento. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Atitude Menal Positiva? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição. Transcrição e Legendas Pedro Negri